Abertura 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 Eu venho aqui, já vou ser humilhado Já sou perto de seu lado, vou dar a sua visão Mas eu já vi vontade depressiva, o tempo dele chega na tua vida Agora é a hora de vencer, eu falo sim Você é o homem 10, eu já vi o seu nome, tira 9, era o dia da lenda em sua vida 8, eu tenho o dia, eu sou o dia, eu sou o dia, eu sou o dia 7, eu não existo, eu não existo, eu não existo 6, nós vamos escandiar 5, o mais prazer, eu não vou dar o milagre 4, o nosso morrer, nós estamos escondiando 6, 2, 1 3, 2, 1 Se não vai nascer, cê já é louvado, partidado, rapado, reservado, venha a libertação. No tempo de dança, chega já com a vida, eu já ouviu o portão. Eu já ouviu o portão, 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 eu já ouviu o portão. Eu já ouviu o portão, 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 eu já ouviu o port Receba, receba, receba Você vai levar, bate o lado da mão Descebado pela libertação Do medo de Deus, chega já na tua vida Deus já viu o mundo Onde nós temos que ir lá Hoje o nome é do lado, o medo de Deus Onde o caminho é o nosso, o nosso Onde o sangue é de nome, o medo de Deus Onde o sangue é de nome, o medo de Deus A graça é de gente aí A graça é senhora, a graça é senhora E diga pra ela, persevera Porque o medo de Deus É a chegada da tua vida Aleluia!